Sentei na ponta de um sofá Por favor vem me explicar o que aconteceu Mas será que você vem? Tá me doendo esse passo ficar sem ninguém Se não gostou do tênis sujo diz que eu limpo Mas é o grande medo mesmo é você ter se achado No outro alguém Então chega uma almofada mais pra cá Que é pra gente se beijar e deixa o terceiro lugar Se quisermos nos deitar o corpo poder se esticar Sem ter que levantar Então chega uma almofada mais pra cá Que é pra gente se beijar e deixa o terceiro lugar Se quisermos nos deitar o corpo poder se esticar Sem ter que levantar Daqui Te vi na ponta de um sofá de três lugares Mas faltou coragem pra sentar ao lado seu Então eu me decidi por sentar cá na outra ponta Na esperança de você chegar pro lado meu Mas será que você vem? Tá me doendo esse espaço ficar sem ninguém Se não gostou do meu perfume diz que eu troco Mas meu grande medo mesmo é você ter se achado No outro alguém Então chega uma almofada mais pra cá Que é pra gente se beijar e deixa o terceiro lugar Se quisermos nos deitar o corpo poder se esticar Sem ter que levantar Então chega uma almofada mais pra cá Que é pra gente se beijar e deixa o terceiro lugar Se quisermos nos deitar o corpo poder se esticar Sem ter que levantar Daqui Daqui Que é pra gente se beijar e deixa o seguinte E deixa o seguinte